Cara, tem coisas que a gente vê, que a gente lê, que a gente gostaria de desver, mas infelizmente não é possível. O seu Sandro Meirahit, ex-árbitro, ex-contestado árbitro, escreveu um texto hoje no GE.globo explicando na visão dele o porquê de o senhor Gabriel Barbosa, com menos de um minuto de jogo, ter dado pontapé no André e em seguida uma bolada. E o texto é um negócio simplesmente inacreditável. Mas eu não vou falar só disso aqui nesse vídeo não, mas eu tinha que falar, eu tinha que compartilhar isso com vocês, porque está me maltratando por dentro. Mas vamos falar aqui da súmula da arbitragem desse jogo, mais uma arbitragem horrível do senhor Graziano Marcel Rocha, mais uma arbitragem fraca, não vou dizer horrível, porque o time que mereceu vencer, venceu. Quase foi prejudicado, dependesse dele, teria sido prejudicado. O Gregor Absurdo teria sido validado. Mas vamos trazer aqui o que ele colocou na súmula para justificar a expulsão do Felipe Melo. E por falar no senhor Gabriel Barbosa, o André, nesse mesmo episódio citado pelo Mera Hitch, falou sobre essa situação ontem, inclusive ontem, no campo de jogo. E John Kennedy, John Kennedy está de volta, inclusive já está no bid da CBF. O JK voltou e com isso, como ele já apareceu, o nome dele já apareceu no bid, ele poderá sim ser utilizado no Campeonato Carioca. Agora vai ser? Aí já é outra história, já é outra conversa. Antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o like aqui, é muito importante. Se inscrever no canal do Léo, se você não está inscrito, se inscreva aí. Conto muito com vocês todos os dias aqui, me dando essa força, me apoiando, interagindo. Hoje eu encontrei com, aliás, um abraço para todo mundo que estava lá hoje no aeroporto do Galeão, na chegada do Marcelo. Conversei, troquei ideia com muita gente lá, muita gente demonstrando apoio, demonstrando carinho. Então meu muito obrigado de coração a vocês, esse apoio. Vocês não sabem o quanto é importante isso para mim, toda essa moral que vocês me dão. Então assim, foi um dia muito especial. Quem não assistiu, acompanhei, fiz a transmissão ao vivo aqui da chegada do Marcelo lá no Galeão. Então quem não assistiu está aqui no canal, pode assistir, pode conferir. Foi uma live muito bacana também nesse momento importante, histórico do Fluminense. Então vai lá. Enfim, vocês são sempre muito bem-vindos. Quem está aqui ainda por agora, mas não está inscrito no canal, se inscreva aí que é muito importante, tá bom? Vamos lá. Vou começar falando sobre essa história aí, esse texto aí do Sandro Meirahit. O texto diz o seguinte, a atitude de Gabriel no Fla-Flu lembrou Kobe Bryant nas Olimpíadas de 2008. O que Gabriel fez no Fla-Flu com um minuto de jogo lembrou muito a atitude de Kobe Bryant nas Olimpíadas de 2008. A seleção de basquete dos Estados Unidos vinha desacreditada pelas derrotas sofridas nas Olimpíadas de 2024 e no Mundial de 2026. Vencer as Olimpíadas de 2008 significava recolocar a seleção norte-americana de volta ao topo do basquete no Mundial. Foi então que Kobe Bryant adotou uma estratégia curiosa e arriscada para motivar seus companheiros de seleção a vencer a Espanha, seu principal adversário. Kobe decidiu de maneira premeditada cometer uma falta duríssima logo no início do jogo em seu parceiro de time na NBA, o espanhol Paul Gasol. O objetivo, mais do que intimidar o adversário, era motivar seus companheiros a lutar. Deu certo, os Estados Unidos venceram a Espanha e foram campeões olímpicos. Gabriel chutou com força a perna do André, do Fluminense, e na sequência chutou a bola em cima do mesmo jogador caído no gramado. Confusão armada, assim que os ânimos se acalmaram, pôde-se ver Gabriel se dirigindo aos seus companheiros de time para motivá-lo para o jogo. Cara, isso aqui, com todo o respeito aí, o Sandro Meirahit, isso aqui não pode ser sério, cara. Mas não é possível isso. Um ex-árbitro que conhece o histórico desse jogador, que adora uma... não pode provocar ele, mas adora provocar. Ontem estava lá provocando o André, falou que o André escolheu o favorito errado. Será que a opinião dele é a mesma? Deu risadinha para o Diniz. Conhecendo o histórico desse jogador, o comportamento dele em campo, o cara me escreve um texto falando que ele fez isso de maneira premeditada para motivar os próprios companheiros. Deu um pontapé no André, uma bolada, com menos de um número de jogo. Isso em qualquer lugar, qualquer país sério, qualquer liga séria, teria expulsado de campo. Qualquer lugar. Mas aqui no Brasil, e na arbitragem de Graziani e Maciel Rocha, meu amigo, a gente não poderia esperar outra coisa. E o cara me escreve um texto falando que ele fez isso para motivar os companheiros. Gente, eu... Cara, eu... Sei lá. Não é possível, cara. Tem coisas que eu vejo assim, que é difícil. Mesmo ser lendo aqui, está aqui na nossa frente, é difícil acreditar. Um jogador que tem um comportamento, por vezes, repetidamente, completamente inadequado em diversas situações, fica provocando uma série de situações no jogo. Reclama o tempo inteiro. E aí, agora, o senhor Gabriel Barbosa fez isso de maneira premeditada para motivar. Imagina se isso vira moda. Agora eu vou motivar meus companheiros. Rolou a bola, vou dar um pontapé em alguém, uma bolada, e aí meu time vai ficar mais motivado. Gente, isso não tem... Isso não tem o menor cabimento. Assim, pode ser que o Kobe Bryant tenha usado essa estratégia? Pode ser. Primeiro, são dois jogos completamente distintos e diferentes. Esse cara ter feito isso ontem, fala muito mais sobre ele do que qualquer outra coisa. Um negócio completamente desnecessário que deveria ter sido de campo. Então, assim, é muito bizarro. E aí, o André respondeu, ainda em campo, às provocações do Gabriel. E olha só a forma como aconteceu esse lance e o que o André falou. Ah, com certeza. No primeiro lance do jogo, o Gabigol já chegou chutando a bola em mim. Eu acho que ele não entendeu muito bem o que eu falei no meio de semana. Porque logo depois que eles fizeram o primeiro gol, ele veio falar que eu escolhi o favorito errado. Acho que ele não entendeu muito bem. Eu falei por tudo que estava acontecendo. Nosso time não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente conseguiu encaixar o nosso jogo. Cara, é inacreditável. Mas enfim, deixe seu comentário aí, por favor. Eu quero ouvir vocês. Deixe o seu comentário aí, porque eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Bom, e aí teve a súmula do Fla-Flu. Aquela confusão toda, Felipe Mello expulso. Ninguém entendeu por que o Felipe Mello foi expulso. Numa confusão que o Gerson provocou. E o Gerson continua em campo normalmente. O Gerson provoca, deu uma pancada lá no Giovani e ele continua em campo. E aí o Felipe Mello que foi expulso. Então por que o Felipe Mello foi expulso? O hábito disse que ele... O hábito disse o seguinte. Aspas aqui do Felipe Mello. Só não dou um soco na sua cara para não manchar minha carreira. Você é um safado, mau caráter. Bom, isso foi o que ele colocou na súmula. Aí, não dá também, né? O Felipe Mello não pode com quatro minutos em campo? A não ser que ele tenha essa intenção de ser expulso? Fala isso para o hábito. Por mais que o hábito esteja errado, por mais que o hábito esteja péssimo, por mais que ele nem deveria estar ali, mas não dá para falar isso com o hábito. E aí tem que expulsar mesmo a questão. Por que o Gerson, por exemplo, também não foi expulso? É isso que a gente não consegue entender. Mas por quê? Porque é ruim. Porque ele ia dar aquele gol para o Flamengo. Se não fosse o VAR. Ele ia dar aquele gol para o Flamengo. Só que, de fato, se o Felipe Mello realmente falou isso, aí não dá, né? Aí também não dá para passar pano. Qualquer jogador que falar isso com hábito vai acabar sendo expulso. E aí tem uma outra aspa aqui do Marcos Braz. Queria dizer o seguinte, vocês só podem estar de sacanagem. Isso é uma palhaçada. São os babacas da federação. Ué, não são amiguinhos da federação? Não se dão tão bem? Não se amam tanto? Podem relatar o que eu estou falando porque não acontece nada comigo. Olha aí, não acontece nada com ele. Pois é. É o Marcos Braz reclamando dos lances polêmicos, do Pêlos também, da falta do Matheus Santos e do André. Enfim, foi o que foi relatado aí pelo hábito do Graziano Marcel Rocha nessa súmula. Daí, portanto, a explicação da expulsão do Felipe Mello. Deixe aí o seu comentário também sobre isso e sobre o Felipe Mello, que conseguiu ser expulso com menos de quatro minutos em campo. É realmente um negócio impressionante também. É impressionante. Para fechar aqui, galera, John Kennedy está de volta. Muita gente estava ansiosa para o retorno do JK. Eu trouxe uma informação aqui há poucos dias dizendo que o Fluminense não iria inscrever o John Kennedy no Campeonato Carioca. E logo depois que eu publiquei isso, aí eu conversei com outra pessoa e eu percebi e falei, opa, acho que me precipitei. E por isso estou falando para vocês aqui agora, até pedindo desculpas, porque eu acho que me precipitei um pouco. Acho não, me precipitei um pouco. Porque naquele momento, ainda muita coisa estava sendo conversada. Internamente, ninguém falava sobre o John Kennedy. com pessoas da diretoria ali mesmo. Ninguém queria falar sobre o John Kennedy. Então eu tive que buscar apurações por outros meios. E de fato, havia uma indecisão, uma indefinição. Não havia um consenso sobre chegar à volta do John Kennedy e já inscrever ele para o Campeonato Carioca. Algumas pessoas não eram a favor. por questões comportamentais, como eu já expliquei para vocês aqui. E não são poucas. Só que houve um entendimento após conversas, reuniões, que seria melhor escrever o John Kennedy, até por uma questão mental, de passar um recado, porque vai voltar, você faz parte do grupo, você está aqui no grupo. Então, para ele seria bom perceber isso, sentir isso. E na esperança, como sempre, acho que ele possa colocar a cabeça no lugar. Agora, isso significa que ele vai ser utilizado? E eu, se fosse vocês, não me animaria muito. Porque é o que eu venho falando, é o que eu venho apurando. E isso de diversos lados. A comissão técnica do Diniz não está afim de... Não é de dar oportunidade, mas não vai passar por cima de questões disciplinares para colocar o John Kennedy em campo só porque ele tem talento. Isso não vai acontecer. E assim, o Diniz, o Fluminense, deu várias chances ao John Kennedy para consertar os erros que ele cometeu. E ele ia lá e jogava fora. Pegava uma chance e jogava fora. Pegava outra chance e jogava fora. Jogava fora. Então, até o Diniz se encheu disso. Ele conseguiu torrar até a paciência do Diniz, que geralmente, a gente sabe que tem uma preocupação muito grande com o ser humano. Então, todos continuam preocupados com o John Kennedy. Todos querem dar oportunidade ao John Kennedy. Mas depende dele. Sempre dependeu dele. Então, se ele voltar e continuar fazendo besteira, ele não vai jogar. Esquece, gente. Não vai jogar. Agora, se ele voltar para cá e estiver disposto a se sacrificar, a ser um atleta profissional de fato, contém a tendência que ele ganhe chance. Então, assim, ser utilizado agora nessa reta final de campeonato carioca, eu acho muito, muito improvável. Eu não vou gravar nada aqui porque o futebol é imprevisível. As coisas acontecem, mudam de um dia para o outro. E é assim. A inscrição dele é mais um exemplo. Então, assim, o nome dele já está no BID. Ele tem condições, portanto, de jogar. Agora, se vai jogar, é outra coisa. É outro papo. A gente vai ter que aguardar esse retorno dele, o início dos treinos, para depois a gente ter uma noção melhor de quais são os planos da comissão técnica do Fernando Diniz para o John Kennedy. Fiquem atentos aí que tem, provavelmente, ainda o Fluminense correndo para tentar escrever o Marcelo. Está correndo contra o tempo. Até a noite, desta quinta-feira, é o limite, é o prazo máximo. O Fluminense correndo para fazer isso. E também, fiquem atentos porque em breve o clube vai anunciar mais ingressos para a apresentação no Marcelo amanhã no Maracanã a partir das sete da noite, sete e meia da noite. Então, você que ainda pretende ir e quer comprar ingresso, fique atento porque vem novidade aí, beleza? Deixe sua opinião sobre o John Kennedy aqui, todos os assuntos deste vídeo. O like, por favor, não se esqueça. Tamo junto, é isso. E se inscreva aí no canal do LES. Valeu!